Olá, sou o professor Hidenberg Ordosrote da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Eu terei o imenso prazer de compartilhar com vocês os meus conhecimentos em diferentes tópicos da Matemática do Ensino Médio, que são básicos para as disciplinas dos cursos universitários nas áreas de Ciências Exatas e Engenharia. Bem-vindos, estou preparando este curso online Matemática para a Universidade com muito carinho, com o mesmo carinho e o mesmo entusiasmo que eu tenho pelos conteúdos que aqui serão abordados. Nós vamos ver ao longo deste curso online Matemática para a Universidade, que realmente é prazeroso estudar Matemática. Vamos lá! Matemática para a Universidade Tópico 1. Trigonometria Segunda parte Nesta segunda parte, vamos abordar as relações entre funções trigonométricas e a redução ao primeiro quadrante. Na parte anterior, deste curso de trigonométria, nós definimos as funções trigonométricas usando esta figura aqui, que representa a circunferência trigonométrica. E nesta circunferência, nós consideramos o raio como sendo 1, o raio unitário. E vamos considerar sempre, neste curso, que o raio da circunferência trigonométrica é unitário. Por esta razão, eu vou deixar de indicá-lo na figura. Então, antes de iniciarmos as relações entre funções trigonométricas, vamos fazer um breve resumo das funções trigonométricas que obtivemos na primeira parte deste curso de trigonometria. Então, observando aqui a circunferência trigonométrica, nós definimos que este lado BC deste triângulo retângulo OBC representa exatamente o seno do ângulo alfa. O lado OB adjacente ao ângulo alfa representa o cosseno deste ângulo. O segmento de reta que vai de A até T representa a tangente, ou seja, vai de A até o ponto de interseção desta reta tangente azul com o prolongamento do raio da circunferência. Este segmento de reta que vai da origem até a interseção do prolongamento do raio com a tangente perpendicular ao eixo Y, esta reta azul, que eu estou chamando de S, é a cosecante. E a distância da origem até a interseção do prolongamento do raio com a tangente que passa pelo ponto A, nós chamamos de secante do ângulo alfa. E a cotangente do ângulo alfa é exatamente o segmento de reta que vai de D até S. Então essas são as definições das funções seno, cosseno, tangente, cosecante, secante e cotangente aqui na circunferência trigonométrica. Então vamos iniciar a dedução das relações fundamentais da trigonometria. E vamos começar a partir do teorema de Pitágoras. Neste triângulo OBC, nós sabemos que como este triângulo é um triângulo retângulo, uma vez que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ele pode ser representado aqui pelo teorema de Pitágoras. Então nós dizemos que os seus lados estão relacionados com este, por este teorema, que chamamos de teorema de Pitágoras, onde o quadrado, a soma do quadrado dos catetos, o adjacente e o oposto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Bem, o cateto oposto ao ângulo alfa é o BC. O adjacente é o OB e a hipotenusa é OC. Então nós escrevemos desta forma o teorema de Pitágoras em termos deste triângulo vermelho que aparece aqui ao lado. Bem, agora nós sabemos que OB é o cosseno do ângulo alfa. BC, que é o oposto ao ângulo alfa, é o seno. E OC é a hipotenusa, que neste caso vale 1, uma vez que o raio na circunferência trigonométrica é definido como 1. Então nós podemos escrever estas três expressões aqui, BC é seno alfa, OB é cosseno alfa e OC é igual a 1. substituindo estas três equações com cor preta na equação com cor azul, nós obtemos este resultado aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Esta talvez seja a relação fundamental da trigonometria mais famosa e mais lembrada por todos aqueles que já estudaram trigonometria. Uma outra relação, nós vamos tirar da semelhança entre o triângulo OBC e o triângulo OAT. Então da relação de semelhança entre os lados destes dois triângulos, nós vamos tirar a próxima relação fundamental da trigonometria. Então observemos o seguinte, nesses dois triângulos, eu posso dizer que este lado AT do triângulo maior está para este outro lado do triângulo maior, OA, quer dizer, o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo maior, é AT, está para o lado adjacente, OA, assim como o lado BC do triângulo menor está para o lado OB do triângulo menor. Então dessa relação, nós tiramos isso aqui. Matematicamente podemos escrever desta maneira, que AT sobre OA é igual a BC sobre OB. Quer dizer, como o ângulo alfa, o ângulo agudo deste triângulo, os ângulos agudos deste triângulo, deste triângulo, são iguais? São iguais? Então a razão entre os seus lados são constantes. Então a razão entre os lados do triângulo vermelho, AT sobre OA é igual à razão entre os lados do triângulo azul, BC sobre OB. Muito bem, agora nós sabemos o seguinte, que BC é seno de alfa, OB é o cosseno de alfa, e AT é a tangente. Este AT que aparece aqui, nós já identificamos como sendo a tangente do ângulo alfa. Bom, então dessas definições aqui, considerando que o raio da circunferência é 1, por exemplo, portanto, a distância de O até A vale 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é 1, substituindo estes resultados na primeira equação, nós vamos obter isto. Muito bem, e daqui nós chegamos à conclusão que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então essa é a segunda relação fundamental da trigonometria, que a tangente de alfa é igual à razão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. A terceira relação fundamental, nós podemos deduzir a partir da semelhança destes dois triângulos, o triângulo ODS, aqui em cima, este triângulo grande, ODS, e o triângulo menor, OC'C. Então da relação entre os lados destes dois triângulos, nós vamos tirar a terceira relação fundamental da trigonometria. Então observe o seguinte, que este lado, este triângulo grande, o triângulo grande, o lado DS está para o lado OD, assim como o lado C'C está para o lado OC'. Então essa relação nós podemos escrever matematicamente desta forma. DS está para OD, assim como C'C'C está para OC'. Então agora identificamos que este lado C'C é igual ao lado OB, portanto é o cosseno do ângulo alfa, O lado OC'C'C é o lado é igual ao lado BC, portanto é o seno do ângulo alfa. Então chegamos a esta conclusão, DS aqui em cima é a cotangente de alfa, OD é o raio, portanto é 1, OD é igual ao raio do círculo, da circunferência, portanto vale 1, C'C'C'C' é igual a BC, C'C'C' é igual a OB, que é o cosseno de alfa, e OC'C' é igual a BC, que é o seno de alfa. Nós vamos substituir essas últimas equações, as quatro últimas equações aqui na primeira, e vamos ter este resultado. Simplificando, encontramos que cotangente de α é igual a cosseno de α sobre seno de α. Ou seja, a cotangente de α é o inverso da tangente, uma vez que a tangente é seno de α sobre cosseno de α. Então, essa é a terceira relação fundamental da trigonometria, que relaciona a cotangente de α com o inverso da tangente de α. A quarta relação fundamental, nós vamos tirar da semelhança desses dois triângulos, OAT e OBC. Então, vamos dizer que, podemos dizer que, este lado do triângulo maior, OT, está para o lado menor, o lado do triângulo menor, OC, assim como, este lado do triângulo maior, OA, está para este lado do triângulo menor, OB. E colocamos em forma matemática desta maneira. OT, está para OC, OT, está para OC, assim como, OA, está para OB. OT, OT é a secante de α, OC, OC, é igual a OA, que é o próprio raio, que vale 1, e OB é o cosseno do ângulo α. Utilizando essas três equações na primeira, chegamos a este resultado aqui. E daí, tiramos que a secante do ângulo α é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno do α. E a quinta relação de semelhança, sai da relação entre os triângulos ODS e OC'C. Um triângulo maior e um triângulo menor, eles têm o mesmo ângulo agudo, os mesmos ângulos agudos. Então, nós podemos fazer essa relação. Então, no triângulo grande, OS está para OD, assim como no triângulo pequeno, OC está para OC'. E, colocando em termos matemáticos, escrevemos desta forma, e, com isso, sabemos que OS, OS é a cossecante do ângulo α. OC é igual a OD, que é o raio da circunferência, que vale 1. E OC' é igual a BC, que é o seno do ângulo α. Substituindo as três últimas na primeira, encontramos esta equação. e, daí, tiramos que a cossecante do ângulo α é o inverso do seno do ângulo α. Com isso, nós encontramos as cinco relações fundamentais da trigonometria. A partir de agora, vamos determinar as relações derivadas. Muito bem. Então, vamos partir desta expressão aqui. 1 mais tangente ao quadrado, eu posso escrever desta forma, que está do lado direito. Por quê? Eu sei que tangente, acabamos de ver, que tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado de α é seno ao quadrado de α sobre cosseno de α. Então, tangente ao quadrado de α é seno de α sobre cosseno de α ao quadrado. Isto aqui, a gente pode fazer uma transformação e escrever desta maneira. Aqui é seno de α sobre cosseno de α ao quadrado. É a mesma coisa que dizer o seno de α ao quadrado dividido por cosseno de α ao quadrado. Por isso, eu estou escrevendo desta maneira que está aqui. Agora, eu posso simplesmente multiplicar cosseno ao quadrado por 1 e somar com seno ao quadrado e deixar o cosseno ao quadrado aqui embaixo. Faço a operação e desta operação, eu observo que o que está aqui em cima, segundo aquela primeira relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é 1. Eu sei que isto aqui é 1 que nós tiramos do Teorema de Pitágoras. Então, substituo esta expressão cosseno ao quadrado de α mais seno ao quadrado de α por 1 e nós vamos ter isso. 1 sobre cosseno ao quadrado de α que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de α ao quadrado mais 1 sobre cosseno de α é secante. Portanto, isto aqui representa secante ao quadrado. Então, com isso, esta parte vermelha do lado esquerdo é igual à parte vermelha do lado direito. Ou seja, 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Com isso, nós escrevemos esta relação derivada que secante ao quadrado de α é 1 mais a tangente ao quadrado de α. Da mesma maneira, podemos fazer para cotangente. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a 1 mais o que é cotangente? Já obtivemos anteriormente que cotangente é cosseno de α sobre seno de α. Muito bem. Então, posso escrever desta maneira. 1 mais cosseno ao quadrado de α sobre seno ao quadrado de α. E aqui, posso multiplicar tudo por seno ao quadrado em cima e repetir o seno ao quadrado embaixo. Fica desta forma. Aqui, identificamos mais uma vez aquela primeira relação fundamental da trigonometria. Isto aqui vale 1. De maneira que 1 mais cotangente ao quadrado de α é exatamente a coscante ao quadrado de α. Uma vez que 1 sobre seno de α é a coscante de α. Daí, nós tiramos esta relação derivada de coscante ao quadrado de α é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de α. Agora, vamos escrever as funções trigonométricas em termos do seno. Vamos escrever a tangente, o cosseno, a coscante, a secante todas as funções trigonométricas em termos da função seno. Partimos daqui. Partimos desta relação fundamental que seno ao quadrado de α mais coscante ao quadrado de α é 1. Partimos daqui. Daqui, nós tiramos que coscante ao quadrado de α é 1 menos seno ao quadrado de α. O que eu fiz? Eu joguei o seno ao quadrado de α para o lado direito da primeira equação. Escrevo desta forma. Agora, eu tiro a raiz quadrada de coscante ao quadrado de α que vai dar coscante ao α raiz quadrada de coscante ao quadrado de α coscante ao α e aqui vai ficar mais ou menos esta raiz quadrada 1 menos seno ao quadrado de α. Então, nós podemos escrever simplesmente coscante ao α a partir desta equação. E coscante ao α pode ser mais ou pode ser menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de α. É mais ou menos? Isso vai depender em que quadrante o ângulo α está. Em que quadrante esse ângulo α está. Por exemplo, se estiver no segundo quadrante ou no terceiro quadrante esse coscante vai ser negativo. Então, nós vamos usar o sinal menos. Mas se tiver o ângulo α que estiver no primeiro quadrante ou no quarto quadrante nesses dois quadrantes o coscante é positivo. Então, nós vamos utilizar o sinal mais aqui. Então, o sinal que nós utilizamos vai depender do quadrante onde este ângulo α se encontra. Bom, a coscante é o inverso a coscante de α é o inverso do seno de α. Isso nós já sabemos desde a definição da primeira parte deste curso de trigonometria. A tangente de α é seno de α sobre cosseno de α. Bom, o coscante de α acabamos de obter. Ele vale mais ou menos o coscante de α é este que está aqui. Ele vale mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno de α. Então, eu substituo este coscante de α aqui no denominador desta primeira equação à direita e temos este resultado para a tangente de α em termos do seno de α. Então, a tangente de α vai ser mais ou menos seno de α raiz quadrada de 1 menos seno de α. e o sinal que vai ser utilizado aqui vai depender de qual quadrante se encontra em qual quadrante se encontra o ângulo α. a cotangente de α é o inverso da tangente. Então, escrevemos diretamente como a tangente é dada por esta expressão então, escrevemos diretamente que a cotangente é o inverso da tangente então, vamos trocar o denominador pelo numerador. Então, a cotangente vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno de α sobre seno de α. e a secante é o inverso do cosseno então, a secante de α é 1 sobre cosseno de α o cosseno de α foi obtido aqui então, substituindo esse resultado no denominador desta última equação encontramos que a secante de α é dada por esta expressão aqui. Então, obtivemos todas as funções trigonométricas o cosseno a cosecante a tangente cotangente secante em termos do seno do ângulo que é muitas vezes útil nas operações matemáticas. Vamos agora fazer um exemplo disso que acabamos de expor. Vamos considerar que cosseno de α seja menos 3 quintos e α está no terceiro quadrante. Então, temos duas informações aqui uma é que o cosseno deste ângulo α é menos 3 quintos e a outra informação é que este ângulo α se encontra no terceiro quadrante da circunferência trigonométrica. E queremos o que? Queremos calcular as demais funções trigonométricas deste ângulo α sabendo o valor do cosseno. Muito bem. Então, temos as duas informações necessárias e suficientes que é o valor do cosseno que é menos 3 quintos e o quadrante onde este ângulo α se encontra se encontra no terceiro quadrante. Então, vamos fazer o seguinte o que foi dado? Foram dados o cosseno do ângulo que é menos 3 quintos e a posição dele. Qual é a posição? Terceiro quadrante. Então, são os dados do problema. E vamos resolvê-lo agora. Então, vamos fazer este desenho e marcar aqui o valor do cosseno. como o cosseno é negativo ele fica no eixo x à esquerda à esquerda da origem. Então, à esquerda da origem marcamos o valor do cosseno no eixo x que é o eixo dos cossenos. Então, ele vale menos 3 quintos. Se no lugar do cosseno nós tivéssemos dado o seno nós teríamos que marcar no eixo y que é o eixo dos senos. Muito bem. Então, marcamos aqui. Marcamos aqui. Por outro lado nós sabemos que o ângulo alfa está no terceiro quadrante. Então, nós vamos marcar um ângulo alfa de maneira que caia aqui no terceiro quadrante. Então, nós abrimos esse ângulo daqui até no ponto C que é e cai no terceiro quadrante. Então, este ângulo está no terceiro quadrante e obviamente o cosseno dele é menos 3 quintos. Se ele poderia existir um ângulo que o cosseno também fosse menos 3 quintos e ele estivesse no segundo quadrante. Por exemplo, se eu levantar uma linha ao longo de CB eu continuar essa linha CB até tocar a circunferência esse ângulo que liga este ponto com a origem da circunferência esse ângulo também tem o cosseno menos 3 quintos mas ele está no segundo quadrante. Então, como foi dado que o ângulo α se encontra no terceiro quadrante então o que nos interessa é esse ângulo que termina aqui no ponto C. Muito bem. Agora vamos usar as relações trigonometrias. Eu sei do teorema de Pitágoras essa relação fundamental a primeira relação fundamental da trigonometria seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1 então o seno é mais ou menos tiro daqui o valor do seno daqui eu posso tirar o do seno passo o cosseno para o lado direito vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado e tiro a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu tirar a raiz quadrada do lado esquerdo do lado direito do lado esquerdo vai dar seno de α e do lado direito vai dar mais ou menos ambas são respostas são solução desta são soluções desta primeira equação então nós temos mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de α o cosseno ao quadrado de α foi dado é menos 3 quinta então eu coloco aqui menos 3 quinta ao quadrado agora temos que ter cuidado com o sinal qual o sinal que nós vamos tomar nós vamos tomar bem este ângulo α se encontra no terceiro quadrante ora no terceiro quadrante quando nós projetarmos nós projetarmos este raio sobre o eixo y onde estão os senos a projeção desse raio sobre o eixo y ou seja do ponto c sobre o eixo y vai dar negativo vai dar abaixo da origem vai dar num ponto do eixo y abaixo da origem portanto aqui desta figura nós vemos que o seno o seno tem que ser negativo porque o ângulo está no terceiro quadrante e a projeção a projeção deste raio no no eixo y que é o eixo do seno vai dar negativo então nós vamos tomar como resposta apenas o sinal menos então o seno de α seria 1 menos isso fazendo a conta vai dar menos 4 quintos e o sinal menos daqui veio por inspeção nós sabemos que é menos porque porque nós olhamos aqui para a figura como é terceiro quadrante o seno no terceiro quadrante é representado pela projeção desse raio sobre o eixo y essa projeção aqui é negativa porque fica abaixo da origem abaixo do centro do c então daí dessa inspeção que fizemos nessa figura nós tiramos que o sinal que está aqui tem que ser o negativo então o seno de α é menos 4 quintos e está determinado vamos marcar aqui então o seno de α é a projeção desse raio desse segmento preto sobre o eixo y que é o eixo dos senos que dá menos 4 quintos bom vamos ao conhecendo agora o cosseno de α que é menos 3 quintos menos 3 quintos e o seno de α que é menos 4 quintos nós podemos calcular a tangente o que é que é a tangente de α a tangente de α aquela segunda relação das funções trigonométricas o tangente de α é seno de α sobre cosseno de α o seno de α está aqui menos 4 quintos o cosseno de α menos 3 quintos dividimos um pelo outro e o tangente de α vai dar 3 terços e os dois sinais negativos se cancelaram os dois 5 que aparecem aqui se cancelaram então ficou 4 terços positivo de fato a tangente de α é positiva porque se nós prolongarmos este este raio ele vai tocar este raio se nós prolongarmos ele vai tocar a tangente que passa aqui neste ponto lá em cima acima do eixo x portanto a tangente de α é positiva bom então marcamos aqui prolongando este raio até tocar com o eixo das tangentes este a prolongamento do raio toca o eixo das tangentes neste ponto T este ponto T está acima da origem portanto a tangente é positiva bem então nós temos o cosseno α o seno α e a tangente α essas três funções trigonométricas para aquele ângulo α quanto é a secante a secante é o inverso do cosseno então a secante α vai ser 1 sobre cosseno quando dividir 1 pelo cosseno que é menos 3 quinto nós vamos ter o inverso dessa fração que é menos 5 terços a secante de α é o inverso do seno de α ora o seno de α é dado por menos 4 quinto então invertendo o menos 4 quinto vai dar menos 5 quartos e a cotangente é o inverso da tangente ora a tangente é 4 terços então a cotangente invertendo esta fração 4 terços a cotangente passa a ser escrita como 3 quartos então assim nós determinamos todas as funções trigonométricas deste ângulo que está no terceiro quadrante cujo cosseno vale menos 3 quintos vamos a este segundo exemplo de relações entre funções trigonométricas vamos verificar esta identidade aqui isto aqui nós chamamos de identidade estamos dizendo aqui que tangente α mais cotangente de α é igual secante de α vezes cosecante de α será que isto aqui realmente é uma identidade o que nós fazemos para saber nós desenvolvemos dois lados até chegar a uma situação que nós mostremos que estes dois lados são iguais ou se estes dois lados são diferentes vamos desenvolver os dois lados simultaneamente até encontrar uma relação entre eles que possa identificar se eles são iguais ou se eles são diferentes se eles forem iguais nós dizemos que estas estas duas expressões são idênticas se não não são idênticas então vamos lá vamos olhar aqui para estes dois lados e observar o seguinte o tangente de α esse tangente de α eu posso substituir por seno de α sobre cosseno de α a cotangente de α eu posso substituir por cosseno de α sobre seno de α a secante de α eu posso substituir pelo inverso do cosseno de α e a cosecante de α eu posso substituir pelo inverso do seno de α muito bem então agora nós temos tudo em termos do seno e do cosseno E vamos simplificar esta equação que está aqui na segunda linha. Eu observo o seguinte. Este lado esquerdo, eu posso escrever desta maneira. Pego o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. É seno alfa, cosseno alfa. Repito aqui. Daí, eu faço seno alfa, cosseno alfa, dividido por cosseno, dá seno. Vezes seno de cima, que é cosseno ao quadrado. Seno alfa, cosseno alfa, dividido por seno de alfa, dá cosseno. Cosseno vezes o cosseno no numerador, dá cosseno ao quadrado. Eu obtenho isto aqui. Então, destas duas frações, eu obtenho estas duas frações que estão aqui. E eu mantive, da mesma forma, o lado direito. Agora, aqui eu tenho um denominador comum na primeira fração e na segunda fração, que é o seno alfa, cosseno alfa. Então, eu posso juntar essas duas frações e deixar só com um denominador. Então, eu posso repetir o denominador e somar os dois numeradores. Repetir o denominador, somei os dois numeradores. Agora, aqui em cima, no numerador da fração da esquerda, nós observamos que aqui tem uma relação fundamental da trigonometria, que é aquela que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Então, nós temos esta relação aqui. Então, eu vou usar esta relação, substituir a soma do quadrado do seno e do cosseno por 1. Ficamos nesta expressão aqui. Então, aqui, nós concluímos. Por quê? Porque aqui nós identificamos que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, com isso, nós verificamos a identidade desta primeira equação que estava em preto aqui na primeira linha. Este exemplo que fizemos aqui para verificar a identidade, nós fazemos usando a mesma tecnologia, digamos assim, a mesma manha, como a gente fala, o mesmo jeitão, para qualquer outra identidade que nós formos identificar. Nós temos uma equação que tem dois lados. Nós queremos saber se o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. O que vamos fazer? Vamos reduzir essas expressões às funções trigonométricas mais simples. A seno alfa, cosseno alfa, etc. E vamos, usando as propriedades, aquelas relações que existem entre as funções trigonométricas que nós acabamos de aprender, aquelas várias relações que existem entre elas, vamos substituindo até chegar a uma situação que nós possamos identificar se o lado esquerdo é igual ao lado direito ou se o lado esquerdo é diferente do lado direito. Bom, se os dois lados são iguais, significa o quê? Que aquela expressão inicial, os dois lados, aquelas duas funções, lado esquerdo e lado direito, são idênticas. Se ao final das contas, observarmos que os dois lados são diferentes, o lado esquerdo é diferente do lado direito, que não é o caso aqui, então nós dizemos que aquelas duas expressões, lado esquerdo e lado direito, não são idênticas. Muito bem. Então, vamos à redução ao primeiro quadrante. E nessa redução ao primeiro quadrante, vamos começar com a relação entre dois ângulos simétricos. Então, olhemos aqui esta figura do lado direito. Nós temos dois ângulos, este ângulo subentendido pelo arco AC. Como ele está subentendido pelo arco AC, este ângulo é positivo, porque o movimento aqui é no sentido anti-horário. E temos este segmento de arco, BD. Este segmento de arco, como segue de B para D, ele tem um sentido horário, portanto ele é negativo. Muito bem. Mas, estes dois segmentos, BC e BD, são iguais. Eles são iguais. BC igual a BD. Portanto, nós dizemos que o ângulo α e o ângulo menos α são simétricos em relação ao eixo X. Eles são exatamente simétricos em relação ao eixo X. Significa o quê? Que o módulo do ângulo α acima do eixo X é igual ao módulo do ângulo α abaixo do eixo X. Então, nós dizemos que eles são simétricos. Nós dizemos que são simétricos em relação a esse eixo X, que passa exatamente entre os dois. Bem, então, como o deslocamento deste ângulo é no sentido anti-horário, o arco AC está no sentido anti-horário, este ângulo α é positivo. E como o arco AD é no sentido horário, este ângulo aqui é negativo. Como ele é negativo e o módulo deles são iguais, eu vou chamar este ângulo aqui de menos α. Justamente porque tem o mesmo módulo do ângulo de cima, mas o sinal trocado. Então, vamos ser representado por menos α. Bom, então vamos ver a relação entre eles. Observe que, nesta figura, o seno do ângulo α é representado por este segmento de reta vermelho, em cor vermelha. E o seno do ângulo menos α é representado por este segmento de reta azul. Como falei antes, como este ângulo aqui é positivo e este é negativo, este segmento de reta vermelho está acima do eixo X, portanto ele é positivo. Então, nós dizemos que este segmento aqui, que representa o seno, o segmento BC vermelho, representa... O segmento BC vermelho é oposto ao ângulo α. Então, ele representa, geometricamente, o seno. O segmento azul, BD, ele é oposto ao ângulo menos α. Portanto, ele representa o seno do ângulo menos α. E como ele está abaixo do eixo X, abaixo do eixo X, este seno aqui é negativo. Então, nós podemos escrever assim, que o seno do ângulo α, o seno deste ângulo α, é este lado BC vermelho, oposto a ele. E o seno do ângulo menos α, é este lado BD. BD. Que é negativo. Então, eu coloco, o seno de menos α vai ser menos BD. Como o modo de BD é igual ao modo de BC, eu vou dizer que o seno de menos α é igual a menos BC. Ora, BC é exatamente o seno do ângulo α. E ora, se o seno do ângulo menos α é menos BC, então, eu posso dizer que o seno do ângulo menos α é exatamente menos, quem é BC? Seno de α. Então, o seno do ângulo menos α é exatamente menos seno de α. Eu escrevo desta maneira. E seno de menos α é igual a menos seno de α. Então, essa relação entre as funções trigonométricas, o que diz respeito ao seno, do ângulo α com seu simétrico, com o menos α. 1, o seno de 1, é o negativo do seno do outro. Simples desta forma. Em consequência disto, como a consecante é o inverso do seno, então, a consecante vai seguir a mesma relação. Então, a consecante de menos α vai ser igual a menos consecante de α, uma vez que consecante de menos α é igual a 1 sobre seno de menos α. E consecante de α é igual a seno 1 sobre seno de α. Então, vale a mesma relação do sinal aqui. Consecante de menos α é menos consecante de α. Agora, vamos ver o cosseno. Observamos aqui o seguinte. Que o cosseno do ângulo α é um segmento de reta que vai da origem até o ponto B. E o cosseno do ângulo menos α também é o mesmo segmento de reta que vai da origem ao ponto B. Eu escrevi um de vermelho, outro de azul. O cosseno de α eu escrevi de vermelho, o cosseno de menos α eu escrevi de azul. Então, ficou aqui uma parte vermelha e uma parte azul para representar que ambos estão nesse segmento que vai de O até B. E esse segmento, tanto o azul como o vermelho, estão ao lado direito da origem. Portanto, ambos são positivos. Então, nós podemos dizer que o cosseno de α é igual a OB, o segmento OB. O cosseno de menos α também é igual ao segmento OB. Portanto, o cosseno de α é igual ao cosseno de menos α. E nós escrevemos desta forma. O cosseno de α é dado pelo segmento OB. O cosseno de menos α também é dado pelo segmento OB, que são os lados adjacentes aos dois ângulos. E, desse resultado, cosseno de α é igual ao B, cosseno de menos α também é igual ao B. E, nesse resultado, nós chegamos à conclusão que cosseno de α é igual a cosseno de menos α. Então, chegamos a esta relação aqui. Que cosseno de menos α é igual ao cosseno do α. Em consequência, como a secante é o inverso do cosseno, então, também, a secante de menos α é igual a secante de α. Vamos, agora, escrever a tangente. Observe que a tangente do ângulo α é esse segmento que está aqui sobre essa reta tangente T. É o segmento que sai de A e vai até a interseção da reta T com o prolongamento do raio. então, essa linha vermelha é a tangente do ângulo α. E esse segmento está acima do eixo x. Portanto, ele é positivo. Ele é positivo. Está do lado positivo do eixo y. Ele é positivo. Por outro lado, a tangente do ângulo menos α é este segmento que sai do ponto A e vai até o ponto T'. Esse ponto T' está aqui que é dado para a interseção do prolongamento do raio com a tangente T minúscula aqui. Então, nós observamos pela simetria dos dois ângulos que o segmento AT é igual ao segmento AT'. Então, nós podemos dizer que a tangente do ângulo α é igual menos a tangente do menos α. Por quê? Porque os dois segmentos são iguais em módulo. Mas o azul está para o lado de baixo do eixo x e o vermelho para o lado de cima. Então, o vermelho é positivo e o azul é negativo. Ele fica do lado negativo do eixo y. Portanto, são iguais em módulos com os sinais trocados. Então, nós podemos dizer que a tangente do ângulo α é igual menos a tangente do ângulo menos α. Então, escrevemos dessa maneira. a tangente de α é AT, a tangente menos α é menos AT'. Mas o modo de AT' é igual ao modo de AT. Então, posso escrever que isso aqui é igual a menos AT. Comparando as duas, agora concluímos como AT é a própria tangente de α, então nós podemos escrever que a tangente de menos α é igual a menos tangente de α. E o mesmo serve para a cotangente que é o inverso da tangente. Nós podemos escrever que a cotangente de menos α é igual a menos a cotangente de α. então esta é a forma que nós temos para reduzir ao primeiro quadrante quando temos uma situação em que o ângulo é simétrico ao ângulo α. situação nesta que acabamos de apresentar. Então, se nós temos um ângulo que está aqui no quarto quadrante, que ele está no quarto quadrante, nós podemos representá-lo no primeiro quadrante tomando o seu ângulo simétrico, tomando este ângulo simétrico. Por isso, nós reduzimos qualquer ângulo que está no quarto quadrante para o primeiro quadrante. ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Vamos olhar aqui para a mesma figura anterior. Agora, vamos colocar este ângulo aqui no terceiro quadrante. Nós temos um ângulo α que está no primeiro quadrante e temos este ângulo aqui. Ora, este ângulo eu estou escrevendo de maneira que ele seja exatamente π-α. Então, veja, se este ângulo aqui é α e se eu passar uma linha horizontal para cá até tocar o ponto C', esse ponto C', então, o ângulo que esta linha vermelha faz com o eixo x também é α. Então, daqui eu concluo, se este ângulo à esquerda é α e o total de α até aqui o eixo x à esquerda é 180 graus, ou seja, se o ângulo daqui uma meia volta uma meia volta na circunferência trigonométrica corresponde a um ângulo π, então, o ângulo que sai daqui do eixo x e vai até esta linha vermelha vai ser o ângulo de 180 graus menos o ângulo α, ou seja, vai ser o ângulo π menos o ângulo α. Então, aqui nós temos dois ângulos, o ângulo α azul e o ângulo π menos α vermelho. Então, nós dizemos que o ângulo α e o ângulo π menos α são ângulos suplementares. Então, nós escrevemos que o ângulo AOC' é igual o ângulo π que é meia volta ou seja, 180 graus menos este ângulo α que está aqui. Então, o ângulo π menos o ângulo AOC que é o ângulo α. Então, esta relação nós chamamos de ângulo ângulos suplementares. agora observamos o seguinte, o seno do ângulo α é este segmento vermelho aqui. O seno do ângulo π menos α é este segmento azul. Este segmento azul é exatamente igual ao vermelho, tanto em módulo como em sinal. Eles têm o mesmo tamanho e têm o mesmo sinal. Ambos estão acima do eixo x. Ambos são positivos. Nós podemos dizer que o seno de π menos α é exatamente igual ao seno de α. Então, posso escrever desta maneira. Que seno de π menos α é igual ao segmento B' C' que é igual ao segmento BC. Portanto, como BC como o segmento BC é o próprio seno do ângulo α nós concluímos isto aqui. Que seno de π menos α é igual seno de α. Então, se nós temos um ângulo no segundo quadrante e queremos escrever o seno deste ângulo em termos de um ângulo no primeiro quadrante nós fazemos desta maneira. Fazemos exatamente desta maneira que está aqui. Em consequência disso, tiramos a cosecante que é o inverso do seno. π menos α é igual a cosecante de α. Agora, vamos ver o cosseno. Observe que o cosseno do ângulo α o cosseno deste ângulo α é este segmento OB que eu pintei de vermelho. E o cosseno do ângulo π menos α é a projeção deste raio vermelho sobre o eixo X. Então, vai ser este segmento OB'. Agora, o segmento OB' tem um módulo igual ao segmento OB, mas o sinal do azul é negativo, uma vez que está à esquerda da origem. Então, nós podemos dizer que o cosseno deste ângulo π menos α é igual ao menos o cosseno do ângulo α. Então, nós podemos escrever que cosseno de π menos α é OB' mais OB' é menos OB. É menos OB. Como OB é cosseno α, então, nós concluímos que cosseno de π menos α é menos cosseno de α. E, em consequência disso, nós podemos escrever também que a secante de π menos α é igual a menos secante de α, uma vez que a secante é o inverso do cosseno. E a tangente? Ora, a tangente do ângulo α é este segmento vermelho que está aqui, que vai de A até este ponto de interseção do raio da circunferência trigonométrica com a reta tangente, o ponto T aqui. Por outro lado, a tangente do ângulo π menos α ela é dada pelo prolongamento do raio até atingir a reta tangente, que é esta reta T que eu pintei em vermelho. Ela atingiu aqui. Ora, por simetria, nós vemos que o módulo deste lado vermelho, AT, é igual ao módulo de AT', quer dizer, o tamanho do segmento AT é igual ao tamanho do segmento AT'. Entretanto, o AT' está abaixo do eixo X. Ele está abaixo, portanto, ele é negativo. Nós dizemos, como este lado aqui é negativo e ambos representam as tangentes, o vermelho representa a tangente do ângulo α e o azul representa a tangente do ângulo π menos α, nós dizemos que a tangente do ângulo π menos α é igual menos a tangente do ângulo α, quer dizer, AT' é igual a menos AT. Portanto, a tangente do ângulo π menos α é igual a menos a tangente do ângulo α. Escrevemos dessa forma, a tangente de π menos α, nós prolongamos esse raio vermelho até tocar na reta tangente. Então, é dado por isso aqui, menos AT'. como o modo de AT' é igual ao modo de AT, são iguais ao mesmo comprimento, nós dizemos que isso aqui é igual a menos AT, mas AT é a própria tangente, AT é a própria tangente do ângulo α. Então, disso, concluímos que a tangente de π menos α é menos a tangente de α. Em consequência disso, a cotangente de π menos α é menos a cotangente de α. Então, essas são as relações entre os ângulos suplementares. Nós podemos reduzir um ângulo no segundo quadrante para um ângulo no primeiro quadrante, fazendo essas transformações que acabei de mostrar para vocês. Vamos agora aos ângulos que diferem de π radianos. Então, aqui na figura, estou mostrando uma situação em que o ângulo α difere do ângulo desse outro ângulo por um valor de π radianos. Então, veja, o ângulo α é esse que está azul aqui. Se a diferença desse ângulo α para esse ângulo maior é de π radianos, significa o quê? que esse ângulo maior tem π mais α radianos. Tem π mais α radianos. Por quê? Para eu sair desse ponto e chegar aqui nesse raio, esse raio que é um prolongamento do raio do ângulo α, eu tenho que vencer primeiro o ângulo α, depois vencer mais π, que é uma meia volta meia volta em torno desse eixo inclinado. Então, α mais π. De maneira que este ângulo com raio vermelho, ele tem um valor α mais π. Então, ele difere de π. Se eu subtrair este ângulo π mais α do ângulo α, vai sobrar π. Então, ângulos como esse, ele difere de um valor π. Nós dizemos que o ângulo que está no terceiro quadrante, esse ângulo que está no terceiro quadrante, ele pode ser reduzido ao primeiro quadrante em uma operação tipo esta aqui. Encontrando no terceiro quadrante um ângulo cuja soma dele com π dê o primeiro ângulo. Então, vamos encontrar a maneira de nós reduzirmos um ângulo que está no terceiro quadrante para um ângulo no primeiro quadrante. Como é que fazemos isso? Observamos aqui que o ângulo A O C' o ângulo A O C' quem é o ângulo A O C' é este ângulo aqui, que gira em torno de O até C'. Esse ângulo que gira em torno que sai de A gira em torno de O até C'. Ele é igual a este ângulo α que é o ângulo que vai A O C quer dizer que gira em torno de O até C mais 180 graus que este trecho aqui 180 graus este trecho ou seja mais π radianos. Então, nós podemos escrever que este ângulo é igual a π mais este e nós dizemos que estes ângulos são ângulos suplementares. São ângulos suplementares. O seno do ângulo α é dado por este cateto aqui, oposto ao ângulo α que é BC. Por outro lado, o seno do ângulo π mais α é dado exatamente por este cateto azul B' C'. Por simetria, veja que este ângulo aqui da esquerda é α também da direita é α e este ângulo entre a linha vermelha e a linha preta também é α então, se este lado aqui é BC este lado vai ser B' C' igual a BC estes dois os dois segmentos são iguais o segmento vermelho é exatamente igual ao segmento azul entretanto a posição do C' e do C tem sinais diferentes este daqui é positivo e este daqui é negativo então, nós podemos dizer que o seno de α é BC positivo e o seno de π mais α é B' C' negativo então, eu posso escrever que seno de π mais α é o negativo deste número aqui menos B' C' mais B' C' esse segmento o módulo dele é exatamente igual a BC então, ficou menos B' é igual menos B' então, com isso quem é BC? BC é o seno do ângulo α e com isso nós chegamos à conclusão que BC como BC é seno do ângulo α o seno de π mais α vai ser igual a menos seno de α e o mesmo comportamento existe para a cosecante então, a cosecante de π mais α vai ser menos cosecante de α como seria o cosseno? ora, o cosseno do ângulo α é dado para o segmento OB esse segmento OB enquanto que o cosseno deste ângulo π mais α vai ser dado pela projeção deste raio vermelho sobre o eixo X que é esta linha azul que está aqui na horizontal em cima do eixo X e esta linha azul quem é? é OB só que este OB embora seja igual em modo a OB ele tem um sinal negativo porque está à esquerda então, nós podemos dizer como OB é o cosseno de α e OB é o cosseno de π mais α então, nós podemos dizer que o cosseno de π mais α é igual a menos o cosseno de α nós escrevemos desta maneira cosseno de π mais α é OB' mas OB' é o negativo de OB OB' é o negativo de OB OB' em azul é o negativo do OB vermelho mas OB é o cosseno de α então, fica OB é cosseno de α portanto, esta expressão se reduz a esta cosseno de π mais α é menos cosseno de α em consequência disso nós tiramos que a secante de π mais α é igual a menos secante de α uma vez que a secante de um ângulo é igual ao inverso do cosseno então, se é igual ao inverso do cosseno a secante de π mais α e se é igual a menos secante de α e a tangente a tangente do ângulo α é o valor de A até T quem é T? T é o ponto de interseção do prolongamento do raio com a tangente vermelha que está aqui então, a tangente do ângulo α é exatamente o segmento a T agora, a tangente do ângulo π mais α como é que nós montamos? nós pegamos aqui o raio o raio vermelho e prolongamos nós vamos prolongar esse raio até tocar tocar na reta tangente aqui ele tocou nesse mesmo ponto o ponto T então, eu pintei um de vermelho a tangente de α eu pintei de vermelho e a tangente de π mais α eu pintei de azul por isso uma parte está pintada de azul e outra de vermelho porque as duas tangentes coincidem são exatamente iguais tanto em módulo como em sinal tanto em módulo como em sinal então daí nós escrevemos que a tangente de π mais α é AT AT por sua vez é a tangente desse ângulo α portanto a tangente de π mais α é igual a tangente α como a cotangente é o inverso da tangente a partir desta equação nós podemos escrever que cotangente de π mais α é igual a cotangente α então essas são as relações as relações trigonométricas de um ângulo no terceiro quadrante com um ângulo no primeiro quadrante agora vamos aos ângulos complementares olhando aqui a figura observamos que temos dois triângulos o triângulo O B' C' e o triângulo O B' C' este segmento azul delimita este ângulo α e o segmento vermelho delimita este ângulo π sobre 2 menos α nós dizemos que o ângulo α e o ângulo π sobre 2 menos α são ângulos complementares se este ângulo é α observemos o seguinte que neste triângulo O B' C' este ângulo agudo também será α por quê? porque este triângulo O' C' possui um ângulo um ângulo agudo de π sobre 2 menos α Ora este ângulo aqui à direita é de 90 graus como o triângulo retângulo tem 180 graus o que ocorre com este ângulo este outro ângulo agudo ele tem que ser α de maneira que a soma dos três ângulos dê os 180 graus bem então vamos analisar agora as relações trigonométricas entre o ângulo π sobre 2 menos α e o ângulo α vamos olhar este triângulo o triângulo O B C e o outro triângulo O B' e C' estes dois triângulos possuem os ângulos agudos iguais ângulos agudos iguais além disso eles possuem a mesma hipotenusa a mesma hipotenusa portanto estes dois triângulos são exatamente iguais são dois triângulos iguais bem então desta figura nós podemos observar o seguinte que o seno deste ângulo π sobre 2 menos α é dado por este por este segmento de reta B' C' observe que B' C' está oposto a este ângulo π sobre 2 menos α que nós estamos marcando com esta seta vermelha por outro lado este lado este cateto B' C' ele é exatamente igual a este cateto OB do segundo triângulo porque estes dois triângulos são iguais o cateto B' C' é o cateto adjacente ao ângulo α neste triângulo cuja hipotenusa é vermelha por outro lado o cateto OB é o cateto adjacente também ao ângulo α no triângulo cuja hipotenusa é azul como os dois triângulos são iguais os lados adjacentes aos ângulos α são iguais também então nós podemos escrever isso além disso este lado OB é exatamente o cosseno do ângulo α que é a projeção deste segmento azul sobre o eixo x então nós temos esta relação aqui daí nós tiramos que o seno de π sobre 2 menos α é igual o cosseno de α obtemos esta relação e como consequência dela tiramos também que a cosc de π sobre 2 menos α é igual a secante de α agora vamos ao cosseno observei o seguinte que o cosseno do ângulo π sobre 2 menos α é a projeção deste segmento vermelho sobre o eixo x então a projeção do segmento vermelho sobre o eixo x é exatamente OB' agora OB' é o o cateto oposto ao ângulo α que tem a hipotenusa vermelha ora por outro lado o cateto BC é o cateto oposto ao ângulo α com a hipotenusa azul então nós dizemos que estes dois catetos são iguais então OB' que é o cateto oposto ao ângulo α no triângulo que tem a hipotenusa vermelha é igual a BC BC que é o cateto oposto ao ângulo α que tem a hipotenusa azul que tem a hipotenusa azul portanto eles são iguais e por outro lado BC BC é exatamente o seno do ângulo α então nós escrevemos que cosseno de π sobre 2 menos α é exatamente o seno de α e a secante de π sobre 2 menos α é igual a cosecante de α uma vez que a secante é o inverso do cosseno e a cosecante é a inversa do seno agora vamos verificar a tangente de π sobre 2 menos α a tangente desse ângulo π sobre 2 menos α é dada para a interseção do prolongamento da linha vermelha até tocar no eixo das tangentes então é o segmento de A A T' que é o que eu escrevi aqui acontece que esse segmento A T' da relação desses triângulos é igual ao segmento A' S observemos que aqui nós temos um triângulo O A T' que é igual a esse triângulo O A' S então esse lado A' S é exatamente igual a esse lado A T' Ocorre que esse lado A T' é a tangente do ângulo π sobre 2 menos α enquanto que o lado A' S é a cotangente desse ângulo α azul aqui então dessa relação nós chegamos à conclusão que a tangente de π sobre 2 menos α é igual a cotangente de α como a cotangente é a inversa da tangente nós podemos escrever também que a cotangente de π sobre 2 menos α é igual a tangente de α vamos ver um exemplo da redução ao primeiro quadrante primeiro exemplo vamos reduzir ao primeiro quadrante esse ângulo 2π sobre 3 vamos reduzir ao primeiro quadrante o ângulo 2π sobre 3 ora 2π sobre 3 passando para grau representa 120 graus então 2π sobre 3 como π vale 180 graus o π vale 180 graus 180 dividido por 3 dá 60 60 multiplicado por 2 dá 120 então 2π sobre 3 radianos representa 120 graus ora 120 graus está no segundo quadrante 120 graus é 90 mais 30 então ele está no segundo quadrante então escreva assim então eu vou usar esta representação aqui para quando o ângulo está no segundo quadrante bem então π menos α π menos α é 2π sobre 3 eu quero reduzir para o primeiro quadrante então eu quero reduzir este número aqui para o primeiro quadrante então eu quero que π menos α seja 2π sobre 3 muito bem então α vai ser π menos 2π sobre 3 então α vai ser π sobre 3 então se este ângulo aqui for π sobre 3 o outro ângulo o outro ângulo será 2π sobre 3 este outro ângulo será 2π sobre 3 muito bem então vamos agora determinar as funções trigonométricas deste ângulo 2π sobre 3 quando ele for reduzido ao primeiro quadrante quando ele for reduzido a π sobre 3 nós passamos aqui uma pontilhada e este ângulo este ângulo aqui que aparece aqui é o ângulo 2π sobre 3 e o que aparece aqui é o ângulo π sobre 3 muito bem então o seno de 2π sobre 3 nós olhamos aqui o seno de 2π sobre 3 o seno deste ângulo vermelho 2π sobre 3 é dado por b'c' ou seja é igual a bc então o seno de 2π sobre 3 é igual ao próprio seno de π sobre 3 do ângulo π sobre 3 então eu escrevo desta forma que está aqui o cosseno de 2π sobre 3 o cosseno de 2π sobre 3 o cosseno deste ângulo 2π sobre 3 ele é dado pela projeção desta linha vermelha deste segmento de reta vermelha sobre o eixo x é ob' mas ob' é igual a menos ob e ob é o cosseno de π sobre 3 então o cosseno de 2π sobre 3 vai ser menos cosseno de π sobre 3 que eu estou escrevendo aqui e a tangente deste ângulo 2π sobre 3 a tangente deste ângulo como é que nós fazemos? a tangente de π sobre 3 é este segmento que vai de A até T vai de A até T a tangente de 2π sobre 3 nós prolongamos este raio vermelho até interceptar a linha tangente e nós vemos que A T' é igual a menos A T portanto a tangente deste ângulo 2π sobre 3 vai ser menos a tangente do ângulo π sobre 3 porque a tangente de 2π sobre 3 é negativa igual a tangente de π sobre 3 então escrevemos desta maneira que está aqui da primeira equação azul nós tiramos que a cosecante de 2π sobre 3 é igual a cosecante de π sobre 3 a secante de π sobre 3 é igual a menos secante de π sobre 3 e daqui da tangente nós tiramos que a cotangente de 2π sobre 3 é igual a menos cotangente de π sobre 3 vamos a um segundo exemplo reduzir ao primeiro quadrante este ângulo de 930 graus bom este ângulo de 930 graus ele deu mais de uma volta na circunferência na circunferência tem 360 graus então para reduzirmos este ângulo ao primeiro quadrante a primeira coisa que nós temos que fazer a primeira coisa que nós temos que fazer é transformá-lo em um ângulo menor do que 360 graus depois disso nós fazemos a redução ao primeiro quadrante então fazemos isso para transformá-lo em um ângulo menor do que 360 graus nós dividimos este ângulo 930 por 360 quando nós dividimos nós vamos ter aqui um 2 2 vezes 360 dá 720 dá 720 daí o subtraio 930 menos 720 dá 210 significa o que? que ele deu duas voltas e faltou 210 graus para completar a terceira volta então ele deu duas voltas mais 210 graus ora 210 graus é maior do que 180 e menor do que 270 então este ângulo 210 graus está no terceiro quadrante está aqui neste quadrante porque ele é maior do que 180 e menor do que 270 então tendo este ângulo tendo este ângulo nós vamos agora reduzi-lo ao primeiro quadrante vamos reduzi-lo agora ao primeiro quadrante ele está no terceiro ele está aqui no terceiro quadrante e vamos passá-lo vamos reduzi-lo para o primeiro quadrante que é o nosso propósito então nós dizemos o seguinte que este ângulo de 930 graus ele é congro com o ângulo de 210 ele é congro por quê? porque ele difere apenas de duas voltas no círculo trigonométrico quer dizer um número inteiro de voltas no círculo trigonométrico então eles são congos portanto todas as propriedades deste ângulo de 930 graus serão obtidas por meio das propriedades do ângulo de 210 graus quer dizer todas as funções trigonométricas do ângulo de 930 graus são dadas pelas funções trigonométricas do ângulo de 210 graus bom ora π mais α nessa situação aqui π mais α é 210 graus π mais α é este ângulo que sai daqui até o terceiro quadrante é 210 graus daqui nós temos o π é 180 180 mais α é igual a 210 portanto daqui tiramos que o α é 30 graus obtemos que este ângulo α aqui é 30 graus bem então agora nós podemos determinar as funções trigonométricas desse ângulo do 30 graus porque com ela nós obteremos a função trigonométricas do ângulo de 210 graus ou seja nós vamos reduzir o ângulo de 210 graus ao primeiro quadrante muito bem então o seno de 930 graus o seno de 930 graus é igual ao seno de 210 graus porque são côngros esses dois ângulos são côngros mas o seno de 210 graus se eu olhar pra cá este ângulo aqui tem 30 graus este aqui tem 210 graus o 30 graus saiu daqui do ângulo α e eu sei que este seno este esse ponto B'C' esse segmento de reta B'C' é em módulo igual ao segmento de reta BC em módulo é igual ao segmento de reta BC o segmento de reta BC quem é? é o seno de 30 então o seno de 210 vai ser o negativo do seno de 30 então se BC é o seno de 30 B'C' é o seno de 210 que é igual o negativo do seno de 30 por isso nós estamos escrevendo desta maneira aqui seno de 930 é igual ao seno de 210 isso aqui por que são iguais? porque são côngros por causa desta propriedade aqui por causa desta propriedade aqui eles são côngros por causa desta propriedade nós dizemos que seno de 930 graus é igual o seno de 210 graus agora vamos reduzir o 210 graus ao primeiro quadrante quando nós fazemos esta redução nós descobrimos que o seno de 210 graus é igual menos seno de 30 graus da mesma maneira o cosseno de 930 graus é igual ao cosseno de 210 graus mas como o 210 graus está no terceiro quadrante o cosseno do terceiro quadrante é igual menos o cosseno do primeiro quadrante ou seja o cosseno de 210 graus é dado pelo segmento OB esse OB é igual ao negativo do OB OB é o cosseno de 30 então o cosseno de 210 é menos o cosseno de 30 a tangente de 930 graus por esta questão aqui do fato do ângulo de 930 graus ser congruo ao ângulo de 210 graus nós dizemos que a tangente de 930 graus é igual a tangente de 210 graus ora mas a tangente do ângulo no terceiro quadrante é exatamente igual a tangente do ângulo no primeiro quadrante no primeiro quadrante a tangente de 30 é AT aqui no terceiro quadrante a tangente do ângulo de 210 nada mais é do que o prolongamento desse segmento de reta vermelho até atingir a reta vermelha tangente aqui esse ponto então ele é exatamente igual a AT ou seja a tangente de 210 é igual a tangente de 30 como escrevemos aqui então com isso nós reduzimos o ângulo de 930 graus ao primeiro quadrante como fizemos primeiro pegamos o ângulo de 930 graus e determinamos o seu ângulo congro o ângulo congro a 930 graus é o ângulo de 210 graus então todas as funções trigonométricas de 930 graus são iguais as funções trigonométricas de 210 graus então eu faço o seguinte então o seno cosseno tangente eu determino assim o seno 930 graus é igual ao seno de 210 agora o 210 eu reduzo ao primeiro quadrante como fiz aqui então o seno de 210 é igual a menos seno de 30 a mesma coisa eu fiz para o cosseno e para a tangente sabendo o seno cosseno tangente eu posso determinar também a secante a cosecante e a cotangente desses mesmos ângulos muito bem então com esse exemplo nós concluímos a segunda parte de trigonometria do curso online matemática para a universidade e aí